A Prefeitura de Monsoró realiza na segunda-feira um encontro para discutir questões relacionadas aos cuidados com animais e guarda responsável. Essa atividade será desenvolvida como parte da campanha do Abril Laranja, uma campanha de prevenção aos maus-tratos dos animais. E vamos conversar com Ana Liza Souza, ela que é do Centro de Controle de Zoonoses e é coordenadora de saúde e bem-estar animal para poder falar com a gente. Ana, conta para a gente acerca desse encontro, a primeira edição, como foi todo esse processo? Bom dia, sim, esse encontro é a primeira edição, na verdade ele vai funcionar como pontapé inicial para ações educativas em nossas fiscalizações e demandas que recebemos do município. Nós percebemos a importância de trazer informação acerca das zoonoses, de como a zoonose vai atuar sobre os animais e sobre a sociedade, bem como trabalhar maus-tratos, a crueldade animal, explicar um pouquinho sobre a necessidade e a dignidade dos animais. Qual é o público-alvo desse encontro realizado? Olha, nós voltamos especificamente para protetores independentes, ONGs, mas todos aqueles que admiram e amam a causa animal estão convidados. Na sua visão, quais são os principais desafios para o combate à violência contra os animais aqui no município de Mossoró? O desconhecimento. A população mossoróense, eu acho que assim como toda a população, ela tem uma dificuldade em entender o que se trata, o que é maus-tratos. Então, hoje, a pessoa acha que só colocar comida e água está tratando bem, enquanto não. É muito mais do que isso, quando você se responsabiliza a cuidar de um ser vivo, um animal, você precisa oportunizá-lo uma condição de vida saudável, no geral. Quantas vagas serão ofertadas para esse encontro e quais são as formas de inscrição para o pessoal que está assistindo? As vagas são limitadas, são 50 vagas disponibilizadas. Entra no site da Prefeitura, lá tem o link para a inscrição, certo? E vai acontecer lá no Auditório da UFESA. Tudo bem, muito obrigado, Ana. E é isso, para você que está interessado sobre esse tópico e quer fazer parte da programação do Abril Laranja, só seguir essas informações. Danilo Queiroz, para o Jornalismo TCM.